Música Primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, Halao Visita Trabalho, Bahrein Unido, Grécia, Novo, Itália. Primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, Quartane, Halao Viazen Serviço, Banação Tolu, onde participa a reunião importante em Siranebê, se a meta em cooperação bilateral Timor-Leste. E a visita oficial, Sefe e Governo, Halao Uluk Bahrein Unido, onde encontro o Conselho Senior no perito Siranebê e a experiência da negociação fronteira marítima, no Nebelehalo preparação da negociação fronteira marítima no terrestre entre Timor-Leste e a Indonésia. No Iha Lohan Sanlu Reis Sinhat, o Lohan Sanlu Reis Sinualo Fulham Abril, Primeiro-ministro, representa o Presidente da República, José Ramuz Hortan, onde participa a Conferência Oceano Badal-Asia e a Atenas Grego. E a Lohan Sanlu Reis Sinhalo, Sefe e Governo, se participamos, Exposição Arte Internacional Badala Nenulo, no Iha Ocasião Nemoz, Sefe e Governo acompanha a Rússia, Secretário de Estado Arte na Cultura, a mutuco artista Timor-Lambalom, se hala o lançamento, Exposição Arte Contemporânea, o Citaes Timor, no filme documentário, Conabafeto Timor-Leste, Nebece apresenta e a Exposição Internacional Biniale de Veniça, Itália. Primeiro-ministro, Carela Xanana Guzmão, a delegação, Sefila Fálima e Timor-Leste, e a Lohan Ronulo Reis Sinhalo, o Fulham Ney. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen.